Música Bom dia pessoal, 9h40 da manhã aqui em Goiânia fazendo mais um vídeo de movimentação iniciando com esse Brasília-Goiânia que saiu às 6h de Brasília depois aqui temos um expresso que saiu de Sinop para Brasília às 19h de ontem esse expresso já meio que uma pintura em transição devido à aquisição pelo Grupo Guanabara aqui temos o embarque de um Real Expresso de Goiânia para Brasília esse é DD, o que eu vim era de um piso só e aqui de novo acordo para a parecida de Goiânia, esse Real Maia e ali vem chegando um Goianese para o embarque de Goiânia para Anicuns isso mesmo, Goiânia para Anicuns, esse Goianese e ali o Real Maia essa é a Real Maia lá de Palmas parte da família que tem empresa lá em Palmas e existe também a Real Maia de Goiânia que é aquela da pintura laranja o G8 da Catedral corpos na Bahia para Goiânia aqui iniciando o seu desembarque aqui temos um Guanabara Goiânia Natal via Mossoró saída das 10 horas e ali um Helios para Carazinho Via Palmas, Anápolis, Goiânia São José do Rio Preto Presidente Prudente Cascavel São Miguel do Oeste isso aí essa é a linha então São Félix do Xingu para Carazinho como de costume na maior parte das vezes a Helios utilizando carroceria Mascarello Roma R8 com motor Scania aqui temos um Porto Rico dando embarque um Maia também Porto Rico de Goiânia para Teresina via Gurupi no Tocantins Paraíso do Tocantins Araguaína e Imperatriz no Maranhão e Imperatriz no Maranhão Campeone Invictus TD da Porto Rico aqui o Comil da Expresso Maia sem identificação da linha e aqui um Reunidas Reunidas de Palmas Tocantins para Porto União Santa Catarina se não me engano Reunidas Expresso Maia e a Porto Rico e ali chegando um Real Maia essa é a Real Maia aqui de Goiânia essa é a linha que vem de Caracol no Piauí aqui para Goiânia que vai dando embarque um União de Goiânia para Nova América aqui em Goiás Vista Bus 340 Embarcando também em São Luís de Goiânia para Chapadão do Céu e ali o Porto Rico vai seguindo sua viagem rumo a Teresina aqui vai embarcando um Gontijo de Goiânia para Porto Seguro horário das 10h30 e ali vai passando o Expresso Maia aqui temos então o trânsitozinho semiurbano da Araguarina Porto Rico Expresso Maia Real Maia e aqui ainda estacionado o Pontígio aqui vai embarcando o Satélite Norte de Goiânia para Sinop do Mato Grosso que vai chegando para embarque um Real Maia ainda sem o letreiro aceso e ali vai dando embarque um Goiânia para Jussara com conexão para Barra do Garças da Moreira Real Maia e o Satélite Norte ali dando embarque e aqui vem um outro Satélite Norte chegando para dar embarque de Goiânia para São Luís do Maranhão aqui vai desembarcando Rode Rotas Foz do Iguaçu Goiânia e ali e ali o União de São João da Parauna para Goiânia e ali o União de São João da Parauna para Itumbiara e outro Novo Horizonte Barreiras para Goiânia tudo isso nos desembarques ali o União ali o União de São João da Parauna e o Rode Rotas de Foz do Iguaçu aqui também vem chegando para o desembarque um outro Expresso Maia com a linha bem pequenininha ali no no vidro o Expresso Maia é de Ivo Holândia para Goiânia tudo aqui em Goiás o Expresso Maia aqui vai dando embarque um Rode Rotas de Goiânia para Uberaba Minas Gerais aqui vai desembarcando um Rode Rotas de Santos São Paulo para Goiânia o motorista vai ali abrindo o compartimento de bagagens ele vai iniciando aqui o seu desembarque do litoral paulista possivelmente via ABC paulista até aqui a Goiânia Goiás aqui o Catedral Goiânia para Brasília vai dando embarque esse já é G8 e aqui vem chegando no Ipameri Goiânia da Paraúna desembarcando essa rodoviária é caprichosa estão sempre limpando sempre fazendo manutenção olha o nosso motorista abrindo ali os bagageiros então desse Ipameri Goiânia da aviação Paraúna e aqui vem chegando também outro Paraúna para o desembarque esse é o 1020 e aqui temos já desembarcando o 1005 que foi Ipameri de Nova Aurora para Goiânia via Caldas Novas aqui também vem chegando um Palmas São Paulo da Planalto saiu às 18h30 de ontem de Palmas passando aqui por Goiânia dando desembarque o Palmas São Paulo da Planalto paraúna já vai seguindo para a garagem e aqui Planalto e o outro Paraúna aqui registrando o Marli de Goiânia para Alto Horizonte horário das 11h aqui também do horário de 11h Goiânia para São Luís de Montes Belos da Expresso Maia e ali manobrando uma União um Buscar da União que acabou de desembarcar aqui vai o Marli prosseguindo o seu embarque para Alto Horizonte aqui na área dos desembarques esse Paraúna 980 possivelmente proveniente de Edealina e ali chegando um total em trânsito que saiu às 6h45 de Brasília com destino final Campo Grande e chegando também um Jarlentur e um Rápido Federal Jarlentur de Tucuruí no Pará para a Aparecida de Goiânia e o Rápido Federal só indicando Goiânia esse Paraúna está bonitão veículo já bem rodado possivelmente e aqui o Jarlentur desembarcando Total vai seguindo para a área de embarque com destino a Campo Grande e ali vem chegando aquele micro-ônibus Montes Belos proveniente do município de Fazenda Nova chegando aqui em Goiânia para o seu desembarque ele usa esse bagageiro da traseira e não bagageiros laterais até pelo porte do veículo vamos ver se dá para mostrar aqui olha que interessante como ele é um veículo menor ele tem esse bagageiro na parte traseira ele é um Volare Fly 10 é o modelo desse micro-ônibus da Montes Belos aqui vai embarcando esse rápido Federal de Goiânia para Salvador no horário das 11 horas e ali ao lado já está o total que eu filmei há pouco na linha Brasília Campo Grande passando aqui por Goiânia ali vai partindo o Planalto seguindo o seu caminho de Palmas para São Paulo após ter dado desembarque e agora embarque aqui em Goiânia e ali tem outro Planalto ali atrás eu não sei se é carro reserva ou se é de outra linha boa viagem para o motorista da Planalto opa dando moral para a gente e ali o outro Planalto deve ser outra linha tem até um motorista entrando Planalto seguindo sua viagem para São Paulo aqui do outro lado esse Liderança desembarcando vindo de Belém do Pará um destino final Goiânia mesmo olha que legal esses veículos da Liderança todos eles tem uma programação visual de muito bom gosto pessoal capricha motor Scania isso aí fechando suas portas e seguindo para a garagem já notei que o pessoal lá do sul pegando tanto pela filmagem de Brasília a última filmagem quanto agora essas empresas do sul pegando pela viagem de Foz também gostam muito de Busolo apoiam aí os registros aqui temos um outro Liderança dessa vez embarcando o embarque dele para Belém é o destino do qual o outro Liderança estava vindo no sentido oposto aqui vai embarcando essa estrela de Goiânia para Bom Jesus em Goiás abrindo abrindo aí o bagageiro para proceder ao embarque o destino a cidade de Bom Jesus em Goiás aqui chegando aqui chegando um 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 de rodo de rodo 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 e também desembarcando um maringá goiânia da rápido federal aqui no desembarque maringá goiânia da rápido federal e também um bom Jesus em Goiás para a Goiânia. E ali chegando, em São Luís, Expresso São Luís. São três desembarques nesse momento aqui. O Expresso São Luís vindo de São Simão. Vai partindo então o Marli para Alto Horizonte. E ali vai embarcando Estrela para Bom Jesus. Legenda Adriana Zanotto